Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris da Sinos Trailer e neste vídeo eu vou apresentar para vocês este mini trailer fabricado pela Scorpion Trailers, uma empresa que começou fabricando reboques, passaram por um mini trailer e agora acho que já estão fabricando trailers, inclusive exportando o produto deles para a Austrália eles usam equipamentos da Alco, chassi e sistema de freios, bem como pés estabilizadores da Alco então a gente sabe que é um produto que já começa na base com qualidade aqui na frente, na caixa, temos a parte de fechimentos de toldos, a parte de lona para piso, mangueira, botijão de gás temos um inversor de 1000 watts, duas baterias Moura, temos um carregador de baterias também cada bateria é de 55 amperes, aqui na frente vocês podem verificar o estepe destilado, temos então todo de rolo manual da Blue Camping, um dos fechamentos do Zé para esse toldo aqui o interior dele, temos a opção de sofá ou abrindo as espumas, ele fecha uma cama em todo o interior dele armários internos, temos um climatizador, 12 volts, janelas, as janelas elas estão equipadas com a parte da persiana mas ela também tem um blackout dentro aqui dessa sacola temos então um porta-pote, eu achei bem bacana que ela tem essa sacola aqui para proteger o sanitário, também dá uma melhor apresentação para o produto na parte traseira então temos a cozinha, o fogão cooktop, duas bocas, o aquecedor de água a gás armários essa geladeira então ela tem um trilho que ela pode ser guardada aqui ou abre nela, uma geladeira 12 volts automotiva também com uma capinha aqui para proteger ela bem bacana e os demais armários aqui em cima outra coisa interessante é que a torneira ela tem esse sistema aqui então também pode ser usada como ducha para colocar coisas aí sobre o rack no teto aqui estão o blackout que eu comentei para vocês para fechar bem as janelas, então para quem tem dificuldade de dormir com claridade não vai ter nenhum problema este mini treino então, ele inclusive conta com um tanque de água potável de 40 litros e também um tanque de água servida de 40 litros então pessoal, ele é bem completinho, ele foi pensado nos mínimos detalhes com muito capricho o descritivo completo dele se encontra abaixo do vídeo interessados, podem nos contatar nos telefones que estão aparecendo aqui na tela pessoal vou me despedindo de vocês se inscrevam aqui no nosso canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau